E o maior, a polícia, impreva-teu da bola de jambor E o arca, e a mania, e a mania, e a mania E a mania, e a mania, e a mania E a mania, e a mania, e a mania, e a mania, e a mania E a mania, 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 e a mania E a mania, e a mania, e a mania, e a mania, e a mania E a mania, 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 e a mania E a mania, 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 e a mania E a mania, e a mania, e a mania, e a mania, e a mania E aí, irmão, presente aí, presente aí, presente aí E aí, irmão, presente aí, irmão, presente aí E 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 aí